Música Hello pessoal, ligado no final com o TH3, estou bem com vocês, meu nome é Gabriel Hoje estou aqui para falar da minha viagem sobre a Disney E o objetivo dessa viagem não foi sua diversão A gente teve que aprender várias coisas Eu vou ler aqui para vocês o objetivo dessa viagem Através da visita à capital Tóquio, poderá aprofundar seus estudos sobre a política, economia, história e cultura do país Aprender a como se comportar em lugares públicos e em grupos seguindo as regras Participar e se divertir com os colegas em colaboração E eu fiz essa viagem com a minha escola, eu fui em vários lugares Eu fui na cidade de Tóquio, eu fui no templo de Cenouje, que é o templo mais antigo de Tóquio Eu fui no zoológico onde tinha o panda, mas não consegui ver porque a fila está muito grande Mas qualquer dia para vocês eu vou tentar mostrar para vocês, junto com meus pais E eu fui para a Disney também E eu comprei vários omeguias desses lugares aqui E vou mostrar para vocês Esse omeguiazinho É... detalhe gente, a gente só podia levar 7 ienes Não podia levar mais que isso Então eu tive que economizar nossos dinheiros com esse omeguia, né Tinha que pegar um omeguia baratinho Ou pegar um omeguia caro também Então eu peguei uns baratinhos aqui para mostrar para vocês E com isso aprendemos a economizar nosso dinheiro Então vamos começar por onde ir Que foi... é... O que é que eu vou fazer de Tóquio Peguei aqui, ó Tinha que botar meu nome, né Para não confundir com nenhum brinquedo de alguém Então agora tá escrito aqui, ó Gaburiero, que é o meu nome em Angô, né Tá em Catacaná E aqui esses 6 barra 4 Aqui eu sou do sexto ano 6-4 É... 6-4 Barra... É... E aqui, galera Esse 6-4 É a minha sala, né Que eu sou sexto ano e minha sala é número 4 Então vamos abrir para vocês O que será que é Bom... Vocês já devem imaginar que é a torre de Tóquio E aqui essa torre de Tóquio eu peguei Esse aqui é o mais baratinho que eu achei Porque a cor original tá bem mais caro Esse aqui deu R$ 550,00, né Esse... Então eu usei R$ 200,00 Então, pessoal, essa aqui é a réplica do original, né Que é cor de ouro E o original é... É... Laranja e branca, né Então eu vou abrir aqui para vocês verem Quanto custa o original? O original custa R$ 700,00 Esse aqui custa R$ 550,00 Que legal, gente Deixa eu mostrar para vocês E esse número aí que tá escrito aí você sabe eu dizer, Gabriel? Então, Tóquio Tower é de Tóquio Tower E esse 363 é o clube da torre, né E é 363 porque a altura total da torre são 333 metros Então o clube é 333 Interessante, né Olha a cor original Legal Olha aí, mostra a cor original Essa é a cor original do Tóquio Tower Ah, essa é a cor original E agora eu vou mostrar tudo que eu peguei na Disney Não tem coisas assim, 3 coisas, né É bem caro as coisas lá Então eu tive que economizar bastante Isso aqui são... Shipping Daily, que legal Softs quentes Acho que são uns docinhos aí Aqui tem de soda e coca Hum, incrível São 20 unidades Legal Quanto foi, você lembra? Foi 600 ienes Hum, legal E o próximo é uma caixa com biscoitos Uma lata, não sei Nossa, que tal Olha que chique vir aqui Nossa, muito bonita essa aí Olha que linda Bem legal essa aqui Atrás tem o modelo dos biscoitos? Não, não mostra Mas lá quando você vai comprar do lado, mostra Tem a foto, né Ah, legal Tem uma aberta, né É Aqui o preço pra vocês verem, ó 1.200 ienes 1.200 Mostra essa lata de novo, bonita É bem legal essa lata Mostra ela meio que de lado, não tem nada Eu não conheço Não, assim, de pé assim, ó Pra ver o... Muito cru Cai Pra ver a lateral Bonita essa laranja Linda Gostei Muito bem E o próximo É um bichinho de pelúcia Que eu achei muito caro Pelo tamanho dele, pelo preço dele Que é o BMX Acho que ninguém vai conhecer muito dele Ele é de um desenho do... É... Big Hero Né Qual desenho é o que? Você tava louco pra ver essa bonequina Qual desenho é o que? É a primeira verdade, né É Big Hero Big Hero? Pode ficar aí quando eu não uso Esse aqui é... Esse aqui é a versão de abóbora Ele tá segurando um coração no original Esse aqui é a versão de Halloween Então ele tá segurando um abóbora Ah, é a origem do seu coração? É, então esse aqui é do... É... Como chama? É... Edição Halloween É... Então é... Limitado Hum... Edição limitada Eu peguei esse... Quanto foi esse? R$1.400 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 Minha carinha Mas... É jovem Era pra você gastar O que você quisesse Aí o próximo lugar que eu fui foi... Eu... Eu fiz um negócio que... Eu não sei qual é isso aqui Mas em japonês é Ruri Ruri Acho que é Kuri ou Ruri Alguma coisa assim Aqui a caixinha Tá escrito seu nome aí? É... Vira aqui a caixa Essa carinha aqui Você que fez? É... Agora eu vou pegar pra vocês verem Isso aqui Eu vou explicar Mas quando vocês verem O que é isso? Sim Isso aqui Ai que legal Que bonito que ficou Então a gente... É... A gente pintou... A gente pintou por dentro Olha que legal Eu me curti a gente não fazer isso Girar ela Vai girando Pra mostrar o desenho Olha... Ficou bonito hein? São pássaros ali É uma árvore É uma árvore É uma árvore É uma árvore Com neve no topo É uma árvore Com pássaros Com pássaros Esse colorido é... Eu tinha que fazer um ranabê Mas não deu então Eu fiz uma árvore Eu vi que era um ranabê mesmo Que legal Ficou lindo hein? Eu gostei do monte fujo A gente pode deixar ali na janela E vai ficar fazendo barulho com a árvore Muito legal Gostei E o próximo lugar Que eu peguei a minha guia Esse aqui não... Esse aqui eu não comprei nada Esse aqui eu fiz né Eu peguei de graça Esse você fez aonde? Lá no... É no passeio Qual o passeio? Acho que era... Não era o passeio da escola A gente tinha que escolher Que era de 1500 Faz parte disso aqui Ah... Mas o de 1500 não era zoológico? Era zoológico Ah, era zoológico Ah, era zoológico Entendi Aí o próximo foi... Foi no tempo mais antigo de Tóquia né Que é o tempo sem soja E eu comprei aqui um chaveirinho Que já tava falando barulhinho Que agora você pode ver Tem um guiz aí né Aham Aqui Olha que lindo Que da hora Acho que o chaveirinho não né Tô botando... É um guiz aí Esse aqui ó Pode pendurar um no seu quarto Na sua janela Se você quiser pendurar no carro também Ah esse aqui deu 1550 também Bonito Que lindo Vira aqui de frente Isso Um detalhe aqui do outro lado É uma moeda de Goen dourado? Uhum... Porque Goen existe que é moeda dos deuses Os deuses gostam de Goen Vira aqui pra me mostrar a moeda É o que dizem né Não sei se é doente Moeda de 5 Yen gente Douradona, bonita Aquela moedinha que o pessoal fazia colar né amor Uhum... Fazia colar no Brasil Essa era dourado ou a prata Aquela é de 50 Yen E o próximo item Foi também lá no templo de Sensoji O templo mais antigo de Tóquio E vocês já já vão ver o que é O templo também? Uhum... Olha aqui Olha que lindo Que lindo É um dragão? É um piratã Como é que faz o dragão em japonês? Não sei também Não sei mesmo Gente, olha que lindo Que bem louco Deixa eu filmar direitinho Vai virando ele, olha Lindo né Muito bonito Esse foi quanto? Esse aqui deu 500 Yen 500 Yen Muito lindo E o próximo item Nossa, o dinheirinho rendeu hein, né amor? Último item A Léo foi bem econômica Comprou coisas lindas e Tem um bom negócio É Último item Foi No zoológico Eu comprei esse pão daqui Ai que coisa mais linda Esse pão Meu Deus Olha gente Ai que coisa mais fofinha Vira ele, tem o lacinho atrás Olha Que coisa mais linda O que que faz isso aí? Shang Shang Olha gente Que panda mais fofinho É um bebê panda É muito lindo Amei Quanto foi esse? Esse aqui deu 2.000 Yen 2.000 Yen Esse aqui foi o mais caro da lista Mas ele é muito fofinho, olha Amei Cinta o dedo no like Cinta o dedo no like Cinta o dedo no like Cinta o dedo no… Uhu Deixe seu like, por favor, para ajudar o nosso canal. Se eu precisar, vamos aqui, se inscreve no canal, por favor. E não esquece de ativar o sininho de verificação para não perder nenhum vídeo. Matane, bye bye.